Saia de casa só em casos de necessidade e não vá a municípios vizinhos. Nossa cidade é a única no Brasil a não ter nenhum caso confirmado. Então depende de você para mantermos esse vírus longe. Todos esses dias eu acordo, pego do secreto, das 8h às 9h30 e das 4h às 5h30 da tarde. Não ter nenhum caso confirmado, então depende de você para mantermos esse vírus longe. A doença está próxima. Vamos fazer nossa parte. O secreto é importante, muito importante. E além que ajuda o rapaz também que está desempregado, os avisos que ele recebe por ele, então é muito importante a bicicleta. A gente montou uma fábrica de máscaras, distribuiu para todo mundo. Tem a bicicleta de som que passa orientando a população. E a gente trouxe especialistas para a cidade para evitar que a população saia da cidade. Aqui o pessoal tem feito as manutenções certinhas, tem usado os álcool em gel, usado só as máscaras, proteção mesmo, para não chegar aqui até nós. Nossa população é a população idosa, onde os maiores riscos são nessa faixa etária de idade. Aqui, né? Aqui, né?